Pena que perdeu o vosso tempo, e eu já vos disse Que a vossa união é do Congo, por isso vos chamo união temporária da outra pista Não dá mais base em pacto do que se mentirem que põe em alma na caneta Reparei bem a cabeça, tu sabem que eu só pareço que é a entrada da Serra da Lela Nem que não creem, sim, continuam a trabalhar como animais Na vida não é pra ser burro, sei lá niggas que exibem bens materiais Dizem que dão muito tempo no mercado, mas ouvi que vocês batem no das frutas Têm medo do rivais, se fosse o dirigente vão chorar nessa recruta Ainda assim não viram nada, vão me ver no Cartolândia O conjunto das vossas feitas significa criadores da Duxilândia Rera não chega aos meus pés, sem contido com a vibe de fake Quem zomber é imputido no rap, melhor desistir em contrato a wave Grupinho nem um ano de rap, são meus filhos nem preço duas vezes Tipo de pai que não criaste terra, e o pai com a velha foi feito na race Outra G-Mai Yeah Yeah JbJp está, what it do? Yeah Yeah JbJp está, what it do? Clan, 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 004 nesse game e você não tem prestar Nos bifaram e nós respondemos ainda assim nem começamos a bifar É mas é quali, niggas são quali, são todos os fake e lube do Tui Alex, qual é? JbJp está, what it do? Azar em de oubito Azar é você se meter para Jb Ali não é o peto chico Até distante com tudo acentu JbJp está Jb no mic, mônica é perigo Preparem-se, puto, já haverá castigo Dizem que é luxúria, hum, mendigo Por causa do x5 no meu comigo Hey Jb, Jb, para, para, para Ah, porque estão super clean, isso é engraçado Não tomam banho e fez mais de um ano Só está no dedo, eu rebento os sotanos Bate uma nasa na terra ou no espaço O Lumaço tem cara de ranho Puto feio, nunca teve dama Mas nós truque falava é que tu nem se cuna Mão mano, tá com a uemana Disse, venisse, é sacanagem É de força, fizeram massagem Pessoal que estão autores, sem miragem Eu emerso com ele, vengando e fica tipo a porra de uma embraiagem O Pinóquio não sei como fazem São tão feios até com maquiagem Parecem bruxos, não sei o que fazem Porra, Jb, o que eles querem afinal? Morte e súbita Erário do Estado Aquela puça é coisa pública Niggas nos tentaram Vossa mente não tá lúcida Ouviram, viram, viram, viram Yeah, vocês não têm sorte Calharam logo com demônios Hoje vão morrer no inferno Vou deixar-vos com a garganta seca Tipo, meti body dopa, nunca veneno Meteram com putas do bairro, Jb foi perada Por causa de supremo Hoje vão sair daqui o cacão na aberta Ups, foi um coxa obsceno Não tem como vocês não me ouvirem Porque eu tô a tocar mais com uma campainha Eu não posso bifar com bastardo Sou meu leuco filho feita rapidinha Esputo com cara de capataz Parto o bengala, mas se apanham mais Posso grupo é sinônimo de rabo Porque vocês também ficam atrás Não os conheço, mas querem o meu fim Que pena, mas o meu grupo não cai E quando quero fazer alguém rir Só mostro todas as fotos do teu pai Cheira bem, não conseguem E o Doshi não fazem Só lançam merda, vos falta lavagem E o da competição Vamos, compramos detergente E pra limpamos as cenas que fazem E a malta com a tua bem não teza Só um homem não tenho fraqueza Perguntei no DM quem é o melhor grupo Só pra vocês terem a certeza You wish Tenho a mente muito aberta Com a de mulata Negas que dizem tabalem na via Porque descobriu que o velho é culpa a pata Mas eu pra doar Grava dentro da barbearia Não senti as barras Sobou de corte Marcos disse que gosta de trap Lhe faz viajar Mas não tem passaporte Eu até nem quis foder com vós Como eu vou vos deixar com problemas anais Cês nasceram pra vibes Mas eu como doutor vos cortei as cordas vocais Vós eu penso em miúdas com misturação Ou tu nos chamem de canibais Ou sou um atormento pra vocês E logo deixo com problemas mentais O plano A Hoje não passa Mudem por B porque é o plano de fuga Se eu tiver a foto do sequinha Dei conta que não tem família natura Vocês já tão mortos ainda assim Ou no meio eu vou e meto na vala Esse aqui é o com 20 anos de idade Todo matulão ainda dorme na sala Música Se inscreva no canal.